Ooooooooooo Não tem nem como ter uma referência aqui Vem sim ó Segura ai Segura essa aqui também ó, bota ai no lado Tá fodido Maior layback pro ponto ó Tô nerviado Diferença de tamanho do original do ponto Pra ir back Bota ai a mão ai pra ver qual a diferença ai Acho que uns 4 dedos mano Ai do coisa ali 4 dedos né 2 2 3 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti